Professar a fé Para ilustrar a todos os fiéis a força e a beleza da fé A seu tempo o Papa Bento XVI proclamou o ano da fé Confirmado pelo atual sucessor de Pedro e Bispo de Roma O Papa Francisco Durante todo o ano somos positivamente provocados A experimentar e testemunhar a fé que recebemos no batismo Professar a fé na trindade Pai, Filho e Espírito Santo Equivale a crer num só Deus que é amor O Pai que na plenitude dos tempos enviou seu Filho para a nossa salvação Jesus Cristo que redimiu o mundo no mistério da sua morte e ressurreição O Espírito Santo que guia a igreja através dos séculos Enquanto aguarda o regresso glorioso do Senhor Em sua história A igreja sempre ofereceu testemunhas qualificadas da fé Cujas vidas edificam as gerações E lhes possibilitaram atualizar a mesma profissão de fé Há poucos dias Tive a alegria de abençoar duas bonitas estátuas de São Pedro e São Paulo Na paróquia a eles dedicada no bairro do Guamá Em nossa Arquidiocese de Belém Bem colocadas à frente da Igreja Matriz Pedro, ostentando a chave, símbolo do ministério a ele confiado Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo que ligares na terra será ligado nos céus E tudo que desligares na terra será desligado nos céus Chaves entregues para abrir portas e não para fechá-las Como tem testemunhado o Papa Francisco Como a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante Que qualquer espada de dois gumes Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas Julga os pensamentos e as intenções do coração O apóstolo das gentes Expressão da missão da igreja Que deve levar o Evangelho A todos os recantos na terra Traz uma espada nas mãos Pedro e Paulo Por diferentes meios Os dois congregaram a única família de Cristo E unidos pela coroa do martírio Recebem hoje por toda a terra Igual veneração A partir do testemunho dos apóstolos No correr dos séculos Uma imensa multidão de toda a raça Povo e nação Tem oferecido o testemunho da fé professada A medida alta da vida cristã Há de ser a prontidão para derramar o sangue pelo Senhor No qual depositamos a nossa confiança É a forma radical De serviço a Deus Ora Se também em nossos dias O martírio pela fé continua atual E todos precisam estar dispostos a ele Nem sempre nos será pedido tal sacrifício Ao lado da radicalidade do martírio Há outros modos de testemunhar a fé A serem abraçados por todos Buscamos uma adesão mais profunda A palavra de Deus Quer pela renovação da profissão de fé Em muitas comunidades Quer pela confirmação da própria fé Com o testemunho de uma vida Autenticamente cristã A certeza interior da fé Com convicções arraigadas Que a consideram o maior tesouro da vida É o ponto de partida Professar a fé em nossas famílias Tomando consciência de que os pais Começam a evangelizar os filhos A partir da concepção dos mesmos Como os pais são os primeiros catequistas das crianças A confissão da fé Passa pelo afeto com que são cuidados Pelo ambiente familiar correspondente à fé católica Para depois encaminhá-los à igreja E aos sacramentos Os valores cristãos Da sinceridade e da verdade A honestidade e a retidão pessoal Cultivadas em casa Atraem muitas outras pessoas Também sobre esta fé simples e profunda Se edifica a igreja Professar a fé publicamente Com a coragem de não esconder as certezas Que dela recebemos Não é possível aos cristãos Compactuarem com a cultura da morte Representada pela mentalidade abortista e antivida Os valores da dignidade da pessoa humana Da família e da verdade São irrenunciáveis Radical seja o combate contra a corrupção A mentira e o relaxamento da consciência Firme a solidariedade com os mais pobres e sofredores Corajosa a voz levantada em defesa dos mais fracos Manifestar de forma varonil as convicções Das ruas aos parlamentos Passando pelas relações comerciais e profissionais O trato com o dinheiro público E a fidelidade aos compromissos assumidos Trata-se de um leque aberto Cujas expressões serão suscitadas Pelo Espírito Santo Na história dos santos Homens e mulheres foram reconhecidos como Confessores da fé Aqui está a vertente a ser seguida Pela maior parte dos cristãos que querem ser fiéis Professar a fé publicamente Significa cerrar fileiras com o sucessor de Pedro E os bispos em comunhão com ele Quer dizer comprometer-se Em ser igreja de portas abertas Sem medo da ternura e da bondade Superando a tentação de permanecer voltados Para si mesmos Abrir-se ao desafio missionário Abraçar a causa da evangelização Em primeira pessoa Sim Fé professada É fé testemunhada Segundo o dom recebido Do próprio Deus São Paulo Abriu um largo horizonte dos serviços na igreja Para que ninguém fique de fora Há diversidade de dons Mas o Espírito é o mesmo Há diversidade de ministérios Mas o Senhor é o mesmo Há diferentes atividades Mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos A cada um é dada a manifestação do Espírito Em vista do bem de todos Há um é dada pelo Espírito Uma palavra de sabedoria Há outro Uma palavra de conhecimento Segundo o mesmo Espírito Há outro é dada a fé Pelo mesmo Espírito Há outro São dados os dons de cura Pelo mesmo Espírito Há outro O poder de realizar milagres Há outro A profecia Há outro O discernimento dos Espíritos Há outro A diversidade de línguas Há outro O dom de as interpretar Todas essas coisas Realiza um E o mesmo Espírito Que distribui a cada um Conforme quer Um só corpo Muitos membros Como o corpo é um Embora tenha muitos membros E como todos os membros Do corpo Embora sejam muitos Formam um só corpo Assim também Acontece com Cristo Homens e mulheres de fé Na mesma certeza interior Manifestações diversas Do único Espírito Santo Que leva A servir E amar Celebrando as duas colunas Da igreja Pedro e Paulo Podemos pedir hoje Confiantes Ó Deus Que nos concedeis A alegria De festejar São Pedro e São Paulo Concedei a vossa igreja Seguirem tudo Os ensinamentos Destes apóstolos Que nos deram As primícias da fé Amém Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Na continuação Desta conversa Com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Como sempre Vivemos a alegria De compartilhar A nossa vida De igreja Procurar juntos As respostas As grandes questões Que nos são apresentadas Eu recebi Uma comunicação De Maurício Arco Verde Que mora no Bengui Veja só a beleza Daquilo que ele escreveu Quero expressar Minha gratidão Ao saudoso Padre Joãozinho Por seu trabalho Por seu trabalho Em nosso bairro Não sou católico Mas o que acompanhei Desse sacerdote Foi um amor Incondicional A todos os moradores E comunidades Dessa região Muito obrigado Maurício Porque o seu testemunho Corresponde Aquilo que todos nós Ouvimos Quando faleceu O padre Joãozinho Dom Teodoro Foi celebrar A missa De sétimo dia Aí na paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz Ele voltou Impressionado Com a grande Participação Do povo Com a emoção De todos Este sacerdote Que passou Dezesseis anos Aí na paróquia Do Bengui Fez exatamente Aquilo que você Maurício disse Uma capacidade De diálogo Com todos De aproximação Acolhimento O sacerdote É chamado A fazer Dessa forma Amar a todos Amar por primeiro Tomar a iniciativa Do amor Do serviço Do diálogo Viver aquela Alegria constante Estabelecer pontes Com as pessoas Eu também Dou graças a Deus Pela vida Pela vida Do padre Joãozinho Quando Alguns meses Atrás Ele me disse Dom Alberto Estou pronto Para a hora Que Deus Me chamar Eu vi A maturidade Desse homem E ele me dizia Eu não quero voltar Para a Holanda Eu quero morrer Eu quero morrer aqui Onde eu trabalhei Leonice Leonice das Mercês Do Marisal Como ficarão as paróquias Nesse período de férias Em Belém Leonice As paróquias funcionarão Normalmente As sacerdotes Que tiram o período De férias agora No mês de julho Outros fizeram Em janeiro Ou fevereiro E é claro Antes de um sacerdote Sair Ele deve providenciar Substituição Para as missas dominicais Algumas paróquias Ficam sem a celebração Da missa E tem celebração Da palavra Durante a semana Mas Nós todos Estaremos por aqui Dom Teodoro E eu estaremos Aqui Dom Vicente E os sacerdotes A maioria deles É claro Que nós sabemos Que o movimento Das paróquias Diminui Que muitas pessoas Vão para outros Outros lugares Porque tem férias Escolares Então os pais Viajam com os filhos Muita gente Vai para Mosqueiro Outras pessoas Vão para as praias Eu passarei A semana missionária Dom Teodoro e eu Passaremos a semana Missionária Lá no Mosqueiro Junto com os jovens Que farão Esse trabalho De evangelização No Mosqueiro De 12 A 19 De De julho Portanto É uma ocasião Privilegiada Que temos De evangelização E de missão E temos Muitas outras Atividades Que se realizam No mês de julho Muda um pouco O ritmo Das reuniões Das atividades Na paróquia Como acontece Em todo lugar Durante os Períodos de férias Roberto Cavalcante Lima De Marituba Na semana passada Na semana passada Participei De um encontro De um grupo Da renovação Carismática Católica E ocorreu E ocorreu um caso De uma pessoa Que caiu E outras Foram rezar Por ela Ao final Perguntei O que havia Corrido E tentaram Me explicar Mas não compreendi Bem Por isso Estou escrevendo O Senhor Explique-me O que é O repouso No Espírito Santo Roberto É Uma expressão De uma alegria Tão grande Em que as pessoas Que a pessoa Ela como que Descansa Por isso Se chama Repouso No Espírito Santo Não é desmaiar É uma sensação De repouso Mesmo De alegria De serenidade E muitas pessoas Têm essa experiência De cair Nesse momento Mas não é nada Especial E confuso Muita gente Conhece Pela televisão O padre Antonello O padre Antonello Trabalhou comigo Na Arquidiocese de Palmas Onde eu fui Arcibispo E depois ele quis Ir para São Paulo Na ocasião Eu o apresentei Ao então Arcibispo Dom Cláudio Hummes Escrevi para ele A melhor forma De apresentar O padre Antonello É dizer Que eu Não gostaria De perdê-lo Mas eu O dei de presente A Arquidiocese De São Paulo E Foi muito interessante Porque Quanta coisa Foi feita E Essa aliança De misericórdia Que ele começou Alguns anos atrás Ele escreveu um livro Sobre o repouso No espírito Interessante Ele trabalha Com essa oração Muito intensa Com os moradores De rua Da Arquidiocese De São Paulo E ele pediu Que eu fizesse A apresentação Deste livro Naquela ocasião Eu expliquei Que o fenômeno Do repouso Do espírito Precisa ser visto Com muita prudência Porque ele pode ser Confundido Com Outras coisas Mais de caráter Emocional Então Eu pedi Que se eu Trabalhasse com prudência Mas dei testemunho De que muitas pessoas Têm esses momentos De oração E que Ali se experimenta Uma graça De cura interior Muito profunda E nesse livro Ele contava O como Isso tem Acontecido Também No trabalho social De reintegração Das pessoas Portanto Eu Testemunhei Os fatos Conhecidos Pedir prudência Como tenho pedido Para as pessoas Não exagerarem Não estimularem Se o fenômeno acontecer Deus seja louvado Mas que ele não deve ser estimulado Porque se é um dom Ninguém precisa Provocá-lo Se é um dom Ele vem E pronto E passa E as pessoas Que já o experimentaram Perceberam Como o Espírito Santo Age Para transformar Profundamente O coração Das pessoas Maria Cândida Silvério Aqui de Belém Por que a igreja É chamada Esposa de Cristo São expressões Magníficas Se a gente estuda Por exemplo As bodas de Caná Um episódio Ligado também Ao fenômeno Da cruz Se entende Que o verdadeiro Casamento Testemunhado Em Caná Era Aquele Eram aquelas núpcias Anunciadas De Deus Com o seu povo E São Paulo Diz que O Senhor Se entregou Pela sua igreja Para prepará-la Com uma noiva Preparada Para o cordeiro Uma noiva Bonita O Apocalipse Usa a mesma imagem O Espírito E a esposa Clamam Vem Senhor Jesus É assim que termina A Bíblia Então a igreja É chamada Esposa de Cristo Porque ele simulou Por ela Igreja que somos Todos nós Ele simulou Por ela Para que a igreja Tenha E nós todos Tenhamos Então A graça Da salvação Da vida E da liberdade Pergunta de Romana Martins Da paróquia Do menino Deus Dom Alberto Se a igreja É formada Por pecadores Então por que Dizemos que a igreja É santa Esta pergunta Pode se unir A aquela Que foi Respondida Anteriormente É porque Jesus Cristo Simulou por ela Que ela é Esta esposa Imaculada Preparada Para o Cordeiro Formada De pecadores Esse é um mistério Os nossos pecados Começando dos meus Não conseguem Macular Não conseguem Manchar A beleza Da esposa De Cristo Que é a igreja Justamente Porque ela É marcada Pela salvação Pela salvação Que vem do alto Que vem de nosso Senhor Jesus Cristo Portanto Ela é santa Por causa de Cristo Ainda que formada De pecadores Por causa De cada um De nós E aqui está A grande esperança De salvação E de graça Porque o maior Tesouro que temos É aquele que é O nosso salvador E todos nós Somos carentes Dessa salvação Que nos é conseguida Nos é dada Justamente Pela imolação Do Cordeiro Que é nosso Senhor Jesus Cristo Cordeiro Imaculado Puro Inocente E assim A igreja Ela é continuamente Purificada Pelo seu esposo Que é santo Se você Ler nos primeiros Capítulos do Apocalipse Aquelas cartas As várias igrejas Ali existem Elogios O que Fala Os anjos Das igrejas Eram os bispos Que estavam à frente De cada igreja Então Escreviam Para que? Para Suscitar Conversão Mudança Transformação De vida Porque a igreja Sempre será acompanhada Pelo Espírito Santo Mas ela tem também A característica De ser formada Por pessoas humanas E nós somos pecadores Tanto que na Ave Maria Nós rezamos Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Pergunta de Carlos Leite Da paróquia de São Sebastião Escutei dizer Que Jesus era judeu Então porque ele resolveu Fundar a igreja católica Carlos Temos muitas Notícias bonitas De contatos Do Papa Francisco Com os judeus Inclusive Foi publicado Em português Todo um relato De diálogos Entre ele E um rabino De Buenos Aires Quando a ser bispo De Buenos Aires Nesses dias O Papa Se encontrou Com o representante Dos judeus Ele tem uma história Bonita de contato Com esses nossos Digamos Primeiros pais E é tão importante Que a gente valorize Esse contato Eu também tive E tenho Alguns contatos Com pessoas do judaísmo Que são muito Edificantes Nosso Senhor Ele Nasceu No meio Do povo judaico Todo o antigo Ou primeiro Testamento Foi a preparação Para a vinda Do Messias Jesus Cristo É o Messias Anunciado Quando nós Ouvimos Sangue da nova E eterna Aliança Primeira aliança Foi feita No antigo testamento A nova E eterna Aliança É feita Em nosso Senhor Jesus Cristo E ele Quis formar A sua igreja Sobre o fundamento Dos apóstolos E nós Nesse final de semana Celebramos São Pedro São Paulo Quando Jesus Chama Pedro E diz Tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei A minha igreja Esta comunidade Dos eleitos Aqueles que acreditam E acolhem A salvação Que vem de nosso Senhor Jesus Cristo Esta foi a sua vontade Este foi o seu desejo E nós Temos a certeza De que A vontade de Deus Se realizará Cada vez mais Quanto mais Formos fiéis Afim de que a igreja Seja de verdade Esta esposa Santa E imaculada Por causa Da graça E do sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém 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 Legenda Adriana Zanotto